Eita pipoca, vou passar a palavra agora, o realizador do grande torneio de sinuca que vai ter na Betanha, na Casa Amarela 2. Falou então, ó, todo malandro da sinuca, domingo, na Betanha, hoje é sexta-feira, passa sábado, não tem jogatina, viu? Não vai ter jogatina, mas domingo é o grande torneio. Oitocentro primeiro colocado, quinhentos, quatrocentos e trezentos o quarto colocado. Dois mil reais de premiação. Dois mil reais de premio. Espero todo malandro da sinuca lá, hein? A recepção lá é dez, é nota dez a recepção. Vai ser o maior show na Betanha. Vocês vão, moçada? Show, papai. Show, papai. Falou então. Tamo junto misturado. Na Betanha, restaurante 2, Casa Amarela 2. Betanha, Itapipoca, Ceará. Tamo junto. Tamo junto. Rubim da Betanha, um abraço pra todos, hein, malandro? Show, papai.